Eu sou o Álvaro Mendonça e nesse vídeo eu vou te mostrar como você coloca um botão aqui na sua página do Elementor com o Elementor totalmente grátis para discagem direta para telefone fixo, tá? Vou te mostrar também até o final do vídeo como que você coloca essa animaçãozinha aqui, a hora que colocar o mouse ele dá esse recuo aqui do botão, como ele muda de cor assim. Vou te mostrar também como você pode, se você preferir, ocultar esse botão para não aparecer no computador, aparecer somente no celular, que talvez faça mais sentido, né? E também vou te mostrar como um bônus aí como você coloca aqui junto a esse botão, um pouco abaixo aqui, o botão de WhatsApp com o link clicável direto para o seu WhatsApp, beleza? Sem uso de plugins, totalmente com o Elementor grátis. Vamos lá então aqui para o tutorial. Se o tutorial te ajudar, deixa a sua curtida aí, eu sei que você é uma pessoa bacana, vai me ajudar aqui no YouTube. Se inscreva no canal também para não perder nenhum vídeo. Toda semana a gente tem vídeo novo, tá bom? Bom, vamos lá então aqui para a nossa página de tutorial. Para você fazer isso, é muito simples, tá? Você vai aqui no Elementor, vai buscar aqui por ícone, tá? Então você vai digitar o widget aqui, ícone, e você vai arrastar esse widget. Pode arrastar para qualquer local aqui da página. E aí eu vou, agora que eu tenho o ícone aqui, eu vou clicar, né? Para a gente selecionar a biblioteca de ícone do Elementor. E aqui eu vou buscar por fone, para a gente inserir esse ícone aqui de telefone. Vou clicar nele, vou inserir. Aqui eu vou mudar, em visualizar, vou mudar aqui para empilhado. E aqui em forma, eu vou mudar para quadrado. Aí eu vou mudar a cor aqui para você visualizar melhor, enxergar melhor ali. Eu vou em estilo aqui. E aqui na cor primária, eu vou selecionar a cor que eu quero, colocar ali em volta desse símbolozinho do telefone, tá? Então eu vou colocar aqui um azulzinho. E aqui na cor secundária, você manipula a cor do elemento aqui, tá? Então eu vou colocar ele branco. Ele está todinho branco agora, né? E aí se a gente quiser colocar, por exemplo, esse efeito aqui de escurecer, quando o usuário colocar o mouse, mudar a cor, igual eu fiz aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. Nesse elemento aqui, em hover, você vai alternar a cor aqui. Então a cor primária é a cor do fundo ali, né? Eu vou pegar a nossa cor aqui que a gente colocou, que é a cor padrão. E no hover, quando o usuário colocar a mão por cima ali, né? O mouse, eu vou colocar ele um pouquinho mais escuro. Então eu vou descer aqui, ó. Quando ele for com o mouse, ele escurece, tá vendo? Só você fazer isso. E aqui nessa mesma aba do estilo, aqui a gente seleciona o tamanho, tá? Eu vou colocar aqui em 24 pixels, para não ficar muito grande, né? E aí a gente, depois a gente consegue manipular também o tamanho no celular, para cada dispositivo ficar um tamanho diferente, beleza? Aí agora a gente vai aqui, ó, em avançado. Aqui na seção de avançado, em largura, eu vou clicar e vou manter aqui em linha automático. Tá? Vou colocar em linha. E aí você vai rolar aqui um pouquinho. Em posição, você vai colocar ele como fixo. Então ele já veio fixo aqui para cima, né? Aí agora a gente vai colocar ele para a direita. Ó, ele já está lá na direita. E vou colocar ele aqui para baixo. Então ele já está aqui embaixo. E aí aqui em orientação vertical, eu coloco, né? Eu manipulo ali onde que eu quero que ele apareça na página, né? Em relação ao rodapé dela. Então eu vou deixar aqui em 125 pixels, tá? Que é o distanciamento, né? Daqui do rodapé até o elemento aqui, beleza? E aí aqui em z-index, é interessante você mudar aqui, porque aqui está padrão limpo, zerado. O que é o z-index no elemento? O z-index é um conceito do elemento, porque é como se fosse camadas. Então por padrão, todos os elementos vêm na camada zero. Aí se eu coloco o z-index 1, o elemento que eu coloquei, o z-index 1, ele vai aparecer acima dessa camada. Se eu coloco o z-index menos 1, ele vai aparecer abaixo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 50. Só para a gente exemplificar, mas como eu não tenho nenhuma outra camada manipulada, eu poderia colocar 2, por exemplo. E isso garante com que o elemento aqui, né? Do nosso widget, ele toda vez que eu rolar a página, ele passe por cima dos elementos, tá? Então são camadas, é isso que eu usei em z-index aqui no elemento. E agora a gente já tem então, né? O botãozinho ali com o efeito de animação aqui que eu coloco o mouse. E aí eu vou colocar aquele efeitozinho para ele chegar um pouquinho para o lado. Eu venho aqui em transformar, tá? Em hover, porque o hover é o efeito de quando coloca o mouse em cima, né? É o que acontece no elemento quando coloca o mouse em cima. Então eu venho aqui em hover, eu venho aqui nesse efeito desvio. E desvio X, que é o eixo X, vou colocar aqui de 3 pixels. Então quando eu coloco o mouse agora, ele vai um pouquinho para o lado. Você pode aumentar também, mas eu acho que mais do que 3 fica muito, tá? Então ele vai muito para o lado aqui. Eu gosto de colocar 3. Vou deixar no 3. Então aqui a gente já tem o elemento fixado com a animação e chega para o lado ali. Mas agora a gente precisa colocar o link que direciona para o telefone fixo, né? Para colocar o link é muito simples. Você vai clicar sempre no elemento, né? E aí aqui no conteúdo, aqui você tem a opção aqui, ó, link. Para colocar o link do telefone fixo no elemento, você vai digitar assim, ó, TEL, dois pontos. Isso aqui vai funcionar só em campo link, tá? Aqui é link clicável. Vai colocar mais 55, que é o código do Brasil, né? Vai colocar o DDD do seu estado e aqui o número do seu telefone fixo, tá? Coloca tudo junto. Esse texto aqui você vai pegar e vai colar aqui como um link. E aí eu vou atualizar essa página. Acessei a página aqui para a gente ver a prévia, ó. Quando eu clico aqui agora, ele abre aqui para mim, né? Pedindo para abrir um aplicativo porque eu estou no computador. Mas no celular, quando clicar, ele vai direto para o teclado do usuário. É só ele clicar naquele botãozinho verde para chamar e ele vai fazer a ligação, tá? Aí agora a gente vai editar aqui o dispositivo celular, o tamanho, né? Para a responsividade, para a tablet também. E depois eu vou te mostrar como você oculta no computador. Aqui então, ó, no celular você clica. Aí vamos supor que você quer descer isso aqui um pouco, né? Você não gostou, está muito em cima. Você vem aqui em avançado. Lembrando que a gente está editando aqui em celular. E aí a gente tem aqui, ó, a orientação vertical. E ele mostra aqui para a gente, ó, em celular. Aí se eu quiser, por exemplo, descer ele um pouco, eu diminuo aqui o afastamento do elemento em relação à margem inferior, ao rodapé. Aí você manipula. Se você quiser colocar lá em cima, você pode também. Então a gente vai colocar um pouquinho mais para baixo. E aí eu achei ele muito grande. Eu quero diminuir, vou diminuir só no celular. Eu venho aqui em estilo. E aqui ele está em 24 pixels. Eu vou colocar aqui ele em 18. Então agora ele fica mais harmônico em relação ao dispositivo celular, né? É um móvel. Vamos olhar aqui no tablet agora. No tablet eu acho que ele está legal o tamanho. Se você quiser diminuir, é só você diminuir aqui também. Vamos supor, eu vou colocar 20. Vamos deixar aqui no 20. E aí agora eu não quero que esse botão apareça mais no computador. Eu quero que ele apareça só no celular, né? Faz mais sentido. É um telefone fixo, a pessoa vai ligar do celular direto, né? No computador é muito difícil de discar, né? Então você vem aqui em avançado. Lembrando que o elemento tem que estar selecionado. Em avançado, você vem aqui nessa opção, ó, responsivo. E aqui em irresponsivo, ele te dá a opção ocultar em desktop. Vou ocultar. Se você quiser ocultar em tablet, pode ocultar também. Mas tem tablet que faz ligações. Aí você pode deixar ativado se você quiser. Então no desktop ele não aparece mais. Quando eu clico aqui, ó, no celular. Agora ele tá mantendo só no celular. Aí eu vou voltar ele aqui só pra gente manter aqui. Eu vou fazer agora o bônus que eu te falei, né? A dica bônus aqui que eu vou te dar. Que é colocar o botão de WhatsApp clicável também, sem plugin. O que eu vou fazer? Eu vou no elemento aqui. Com o botão direito nele. Eu vou duplicar. Só que aí você pode ver que ele continua um único aqui, né? Só que ele tá duplicado um em cima do outro. Então pra gente conseguir manipular ele. Pra você localizar mais fácil. Você clica aqui no navegador. E aqui no navegador a gente tem os dois ícones. O ícone primeiro que a gente fez. Do telefone fixo. E aqui o ícone que eu vou colocar pra WhatsApp. E aí então eu venho aqui em avançado. Eu vou agora afastar esse ícone novo que a gente duplicou. Então eu vou colocar ele mais pra baixo ali, ó. Agora a gente tem dois ícones. E aí eu quero que esse ícone seja então do meu WhatsApp. Eu volto aqui no conteúdo. Vou clicar aqui pra gente acessar a biblioteca de ícones do Elementor. Vou buscar aqui por WhatsApp. Clico aqui em inserir. Agora a gente tem um ícone aqui do WhatsApp. Se você quiser manter padrão. Não precisa mudar as cores. Mas se você quiser mudar a cor, por exemplo. Vem em estilo. Colocar um verdinho ali do WhatsApp. E aí ele vai continuar aqui o azul no hover. E você vem aqui no hover. Coloca um verde um pouco mais escuro. Por exemplo, pra pessoa colocar o mouse em cima. Ele escurecer. Então ali agora a gente já tem o WhatsApp. Pra colocar o link do WhatsApp. Você vai clicar sempre no elemento. Aqui em conteúdo. E aqui que a gente vai colocar o link do WhatsApp. Então eu vou apagar aqui o do telefone. Vou colocar o link do WhatsApp. Pra colocar é o seguinte. Você vai colocar esse código aqui. HTTPS. Dois pontos. Barra, barra. WA.me. Barra de novo. Aí você vai colocar 55. Que é o código do Brasil. O DDD. E o número do seu WhatsApp. Esse link aqui é o que a gente vai colocar ali. Pra ir pro WhatsApp. Vou selecionar aqui. Se eu quiser eu posso vir aqui. Opções de link. E colocar em abrir uma nova janela. Pra pessoa não sair do site. Abrir isso em uma nova janela. Vai ser útil principalmente se eu estiver visitando aqui no computador. E você vem e atualiza a sua página. Então eu vou atualizar. E aí o nosso ícone do WhatsApp aqui então ativo. Vou clicar. Ele vai direto pro WhatsApp. E agora eu venho aqui no dispositivo móvel. E ele tá sobrepondo o outro ícone. Então no móvel eu tenho que arrumar isso também. Eu venho aqui de novo em avançado. E aí eu altero aqui o afastamento. Ali do elemento do WhatsApp em relação a margem inferior. Então agora a gente tem os dois ícones. Aí se a gente quiser voltar a questão da responsividade. Pra não aparecer no celular aqui o ícone do telefone fixo. Clica nele. Avançado. Venho aqui em responsivo. Oculto em desktop. Então quando eu acesso aqui o desktop. Ele não aparece mais. Aparece só o ícone do WhatsApp. No tablet também da mesma forma. Aí se você quiser também aproximar aqui o ícone. Eu vou clicar no ícone do WhatsApp. Venho aqui em avançado. E eu vou aumentar aqui o afastamento. Então agora a gente tem ele mais próximo ali. Então você percebe que é responsivo. Vai adaptar em qualquer dispositivo. Você pode manipular os tamanhos aí. Da forma como você preferir. E se você quiser me ajuda pra aprender mais sobre Elementor. Dar um passo adiante. Aprender a criar sites e páginas profissionais. Eu vou deixar o link aqui logo abaixo. Do Nitro WP. O meu curso completo de Elementor e WordPress. E eu aproveito que tá com desconto. Se você gostou do vídeo. Deixa a curtida. Se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho